Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham passado aí uma boa semana, uns bons dias. Nós vamos agora começar então com São João da Cruz. Bom, primeiro a gente vai fazer uma introdução, antes da gente começar com o livro Subida do Monte Carmelo. Esse é um vídeo introdutório, onde a gente vai conhecer, porque nem todos conhecem o santo que nós vamos estar estudando. Mas eu acho que a gente não vai estudar a vida, não vamos estudar a biografia, vamos estudar a obra de São João da Cruz. Mas é bom a gente conhecer mais ou menos. A vida dele foi simples, não muito diferente de outros santos. São João da Cruz viveu ali no século XVI, a metade do século XVI. São João da Cruz é um santo que morreu relativamente jovem também, morreu com 49 anos. Então, eu vou fazer aqui uma introdução, vou fazer uma breve biografia, está tirada mesmo, extraída das obras completas, que é a que a gente vai estar usando, que já falei no vídeo passado. São João da Cruz nasceu em 1542. Alguns devem estar dizendo, mas é porque não pegamos um santo mais recente, mais dentro do nosso tempo. É porque não pegamos Santa Teresinha, que é mais contemporânea, que já está um pouquinho mais próximo de nós. Por que não pegar um padre Pio, que está um pouquinho mais próximo? Por que pegar um santo tão distante? Bom, primeiro porque espiritualidade é atemporal. Não importa muito o tempo. Por exemplo, é Santo Agostinho, é muito antigo. Antigo, mas a espiritualidade do santo é viva, a doutrina dele é viva. É como Jesus, dois mil anos atrás, mas está sempre vivo. Então, não importa muito o tempo da pessoa, a espiritualidade pode ser aplicada ainda hoje. Nasceu em 1542, data dele desconhecida. A data do nascimento é desconhecida. Se sabe que teve uma infância pobre e difícil. Então, São João da Cruz não é de família nobre, como São Luís Gonzaga, São Tomás de Aquino, veio de família nobre. São João da Cruz é de família mais simples. Teve infância pobre e difícil. Pobre e difícil no sentido de que teve que já trabalhar cedo, ele perdeu o pai cedo, teve que se mudar várias vezes, ir trabalhando. Então, não teve muitos regalos, como se diz. Teve uma vida praticamente normal, até a entrada no convento. Teve uma vocação precoce, sem grandes relatos extraordinários, milagres. É muito cedo, como na São Geraldo Magelo, São Bento, ele fez um milagre, alguma coisa assim. Não há muitos relatos de milagres na sua vida antes de entrar no convento. Então, ele teve uma vida praticamente normal. Vamos dizer normal no sentido de que ele ia à missa, é um cristão comum, tá? Não que é anormal, né? Que tem que ser anormal. Entrou no convento, tá? Em 1563. Convém lembrar que quando eu entrava no convento, nessa época da Idade Média, Renascentismo, até o início da Idade Moderna, não era muito comum postulantado, aspirantado, essas etapas pré-noviciar. Era mais assim, um período de discernimento, ia lá conhecer o convento por umas semanas, ia lá conversar com o prior e quando entrava, poucos dias depois já se fazia vestição, já entrava no noviciar. Então, assim, quem entrou no convento já tinha tomada de hábito e já recebia um nome religioso, que é costume na vida religiosa. Depois, é, hoje só na vida monástica, mas na vida monástica e na vida eremítica se muda o nome. A vida ativa, acho que poucos conventos mantêm tradição de mudar o nome. Algumas só agregam sobrenome, um sobrenome religioso, mas mantém o nome de batismo. Na vida monástica, ainda muitos conventos mantêm o nome, né? Então, é o nome religioso de São João da Cruz. No início da vida religiosa, era Frei João de Santo Matias. Foi o nome religioso que ele ganhou dos superiores. Antigamente, não se escolhia. Então, hoje, já se permite escolher o nome. Alguns conventos ainda mantêm o superior que escolhe, né? Outros não, outros deixam... Cada convento é de um jeito, mas em geral já deixa você... Por exemplo, você pode... Você escolhe uma lista de três nomes e o superior escolhe na hora um dos três, para que fique uma surpresa. Então, é mais ou menos assim. Mas antigamente era uma total surpresa. Não era... A pessoa não sabia o nome que ia ter. E no ano seguinte, se fazia profissão solene. Então, não tinha profissão simples. Era um ano de noviciado e no ano seguinte, profissão solene. É quando a pessoa entrava no convento criança, menor de idade, porque se podia com a permissão dos pais, aí sim fazia... Ficava noviço até a maioridade. Mas no caso dos que já entravam com pelo menos 17 anos, podia já emitir profissão solene no ano seguinte. É o caso de São João da Cruz. Se entrava com 12 anos, então ficava noviço até pelo menos ter 17 anos. Dependendo da regra de cada convento. Em 1567, então aqui se vê que não há grandes feitos também extraordinários, também na vida de São João da Cruz. De 1563 a 1567, nada extraordinário. Então, ele está no convento, está ali. E está no convento, nada mais. Em 1567, ele é ordenado sacerdote e começa as inquietações vocacionais. Que tipo de inquietações vocacionais? A ordem dos carmelitas, que seria o carmelo calçado, Nesse período vive um período de relaxamento. Então, muitas visitas de benfeitores. Os benfeitores praticamente reinam lá no convento. Entra a hora que quer, essa hora que quer. Não tem muito silêncio. É muita agitação. É isso tanto no ramo masculino como no ramo feminino. Desigualdade social dentro do convento, né? Então, até falei no vídeo das benfeitorias, que vinham de família muito rica, tinham vida muito regaladas, que vinham de família pobre, passavam fome. Então, eu estava começando a ficar muito desordenada. E isso começa a trazer inquietações vocacionais. Mas o que mais incomodava São João da Cruz é a questão do silêncio. Eu queria uma vida de mais silêncio, de mais recolhimento. E ele começa a pensar em ser cartucho. Pouco depois que ele é ordenado sacerdote, tá? Nessa altura, São João da Cruz deve ter uns 23 anos, tá? Só que essa inquietação vocacional de São João da Cruz não é uma inquietação puramente interior, tá? Que está só na cabeça dele, não. Ele está vendo realmente. Ele está escrevendo para o pior. E a mudança está para ser a curto prazo. Então, não é só uma inquietação. Ele está pensando realmente em ir para a cartucha. Seria uma espécie de transferência. Então, não era bem uma transferência. Transferência é quando é de um religioso da mesma ordem. Quando vai mudar de casas da mesma ordem. Na verdade, ele ia mudar. Mudar de congregação. Mudar de ordem. Mas, antigamente, você podia fazer isso sem passar por um processo muito traumático. Que nem é hoje. Não sei. Hoje, as pessoas têm um apego no mundo. Ah, você tem que ir para o mundo. Antigamente, não tinha essa necessidade. Você podia ir direto. Então, por isso que falava que ela queria sair e transferir. Mas, não é bem uma transferência. Ele ia mudar para a cartucha. Ia mudar. Mas, indo para a cartucha, ele ia repetir o noviciado de novo. Que era só um ano. Então, ir ficar por lá. Nesse meio tempo, ele conhece Santa Tereza em setembro. Ele se encontra com Santa Tereza. E ele é persuadido por Santa Tereza a iniciar uma obra de reforma na ordem. E nessa reforma, Santa Tereza fala que não, vai ter recolhimento. Ao invés de você ir para a cartucha, você inicia uma obra dentro da ordem. Onde vai ter mais recolhimento, vai ter mais fervor. Enfim, ela persuade ele a iniciar um ramo masculino, descalço. Que ela já começou no ramo feminino. E ele aceita a proposta. Faltaria ali mais alguns irmãos. A princípio, só havia um. E, assim, ele fica com essa proposta. E ele aceita iniciar essa obra. Da reforma do ramo masculino. Iniciando essa obra, ele fica ali com outro irmão. E parece que se encontra, não há nenhum relato de inquietações mais interiores. No entanto, ele passa a sofrer perseguições da parte dos religiosos. Porque essa reforma do Carmelo, ela é feita dentro da ordem. Não foi feita uma congregação diferente. Foi feito um ramo dentro dessa ordem. Então, essa ordem não era independente. Ela dependia ainda da sede, ainda dependia da província, dependia do ramo calçado. E havia uma animosidade, uma questão de que eles se acham melhores, eles se acham mais santos. E começa uma inveja, uma perseguição. E daí se vai. E São João da Cruz começa a sofrer fortes perseguições também da parte dos religiosos. E é ameaçado. Sofre várias ameaças e chega a ser preso. Convém explicar como é essa prisão. Em 1577, ou seja, quase dez anos depois, ele chega a ser preso pelos religiosos da ordem. O que é essa prisão? Bom, essa prisão era uma medida de regulamento, de correção que se faziam aos religiosos antigamente. Que era uma forma de punir religiosos inobservantes. Então, o que se fazia? Primeiro se advertia. Você não deve fazer isso. Se o religioso não obedecia, dava um dia de jejum, dava não sei o que, não sei o que. Se o religioso continuava incorrigível, então a medida mais radical era o cárcere. O cárcere era uma prisão realmente, um cárcere físico. Esse religioso era julgado pelos religiosos, julgado no capítulo. E se não havia uma solução para ele, ele ficava recluso e afastado de todas as obrigações, afastado da comunidade e afastado também das suas necessidades espirituais, das suas obrigações espirituais. Não ia no ofício, não assistia a missa, não comungava, não confessava. É privado de tudo. De tudo e de todos. Até ele se arrepender. No caso, esse período de cárcere era imposto pelos superiores, e o cárcere de São João da Cruz era um cárcere por tempo indeterminado. E ele foi preso, considerado um religioso inobservante. E foi preso. Isso não era só no Carmelo, isso era em todas as ordens. Por que hoje não tem isso? Porque isso hoje é considerado crime. Isso é cárcere privado na nossa lei de hoje, mas antigamente isso não era crime. Antigamente existiam outros regulamentos, outros estatutos. Então, por isso que antigamente a sociedade era regida de uma outra forma. Hoje não, hoje isso é cárcere privado. Mas antigamente era assim. A mentalidade que existia antigamente é que a vocação da pessoa é sagrada. Então, tudo o que eles tinham que resolver na vida de um religioso, se resolvia em casa. Nunca devolver o religioso para o mundo. Isso para eles era como se fosse um pecado mortal. Então, tudo menos devolver a pessoa. Então, era como se fosse uma sociedade alternativa. Se tinha tudo pensado para que aquele religioso ficasse ali, ficasse e morresse ali. Então, o cárcere era a coisa mais temida que se tinha naquela época, na cabeça de um religioso. Então, religioso, a pior coisa que podia acontecer para um religioso era ir para um cárcere. Porque ali se jejuava, ali se tinha um tratamento absurdo, você era flagelado. Mas pior do que tudo isso é você não comungar, você não ia na missa, estava privado das coisas. Então, era a pior coisa que podia acontecer. Aconteceu com São João da Cruz. E São João da Cruz ficou um ano nesse cárcere. E nesse período de cárcere é que começam as experiências místicas de São João da Cruz. Muito comum na vida da maioria dos santos. Geralmente, as experiências místicas mais profundas começam quando ele está no fundo do poço. Não quando ele está no período de tranquilidade. Então, geralmente é quando ele está no fundo do poço. Esse foi o fundo do poço. E é aqui que ele começa a escrever, que ele começa a ter mais infusão do Espírito Santo. Então, é justamente nesse momento que ele tem o contato mais forte com Deus, que ele começa a escrever. Nesse momento que ele está no cárcere. Então, começam os seus escritos e períodos de profundas experiências místicas. São João da Cruz vê que se dependesse do superior, ele não sairia de lá do cárcere. Então, o que ele faz? No ano seguinte, ele foge de lá. Ele foge. Ele vai amarrando um monte de trapo ali, faz uma corda ali e sai. Ele fugiu. Fugiu de lá. E depois disso, ele volta para a sua vida normal de carmelita. Eu fico imaginando a fúria que ele dá deles, né? Enfim, ele fugiu e voltou para a sua vida normal. Em 1581, ele deve ter sido ali uns 5, 6 anos depois, o carmelo descalço passa até a sua província independente. E com isso se acabam as contendas entre o carmelo calçado e descalço. Então, assim, não fica essas perseguições nesse sentido. 1581 é um ano antes da morte de Santa Tereza. A diferença de idade de Santa Tereza e São João da Cruz é um pouco grande. Em 1591, depois disso, que São João da Cruz foge do Cáceres, que a província fica independente, ele passa a ter uma vida religiosa normal. Ele passa a assumir vários cargos de mestre de novícios, de confessor, de diretor espiritual, disso e daquilo. Ele não passa a ter mais perseguições fortes. Ele assume vários cargos, todos eles com muita excelência. E em 1591, que é 10 anos depois que a província do carmelo descalço fica independente, ele sai dos capítulos sem nenhum cargo. E depois as pessoas começam a ter perseguições particulares contra ele. Talvez inveja da sua virtude, da sua santidade. E depois disso, Frei João passa a ter febres que não cedem mais. E começa a adoecer e vai para Úbeda. Em Úbeda, há também um superior que não gostava dele. E ele falece entre 13 e 14 de dezembro, meia-noite em ponto. O fato interessante é que São João da Cruz nunca se queixou também dos seus sofrimentos. Nem por carta, nem num desabafo a amigos mais próximos. Mas a vida dele é simples, não há grandes milagres e grandes feitos. Foi um grande diretor espiritual das monjas. Deixou seus escritos, suas cartas, que está tudo nas suas obras completas. Em 1675, foi beatificado pelo Papa Clemente X. Foi canonizado em 1726. E foi proclamado doutor da igreja em 1926 pelo Papa Pio XI, que o intitulou doutor místico. E, interessante, ele levou quase 200 anos para ser canonizado. Um grande santo levou 200 anos para ser canonizado. Hoje um santo morre, hoje se não é canonizado, amanhã o povo só falta morrer. Será que vai ser lembrado daqui a 200 anos? Eu fico pensando. A gente é muito imediatista. Agora, sobre os escritos e influência de São João da Cruz. As influências nos escritos de São João da Cruz. Uma grande influência que vocês vão perceber é a Bíblia. A Sagrada Escritura é citada 1653 vezes nos escritos de São João da Cruz. Então, 1160 citações são do Antigo Testamento e 493 citações são do Novo Testamento. Então, São João da Cruz foi um grande apaixonado pela Palavra de Deus. Meditou muito. Viveu essa parte da regra do Carmelo, de meditar de noite na lei do Senhor. Uma outra influência é o próprio Carmelo. Ele foi um carmelita. Então, ele usou as próprias características da ordem no seu escrito. O próprio livro, Subida do Monte Carmelo. Ele pegou justamente influências da sua ordem para colocar nos seus livros. Características da ordem, o silêncio, a solidão, a oração. Um fato interessante da vida de São João da Cruz é que ele sabia de cor o livro dos Cânticos dos Cânticos. Interessante que ele sabia de cor em latim. A Bíblia, naquela época, não tinha tradução em vernáculo. E ele pediu para ler esse livro um pouco antes de sua morte. Então, era o livro bíblico que mais lhe falava na alma. A Palavra de Deus para ele foi um guia seguro. E que, segundo ele, leva a alma mais íntima à união com Deus. E a mais profunda contemplação. Um grande estudioso de São João da Cruz foi o padre Frederico Ruiz Salvador. Esse padre foi um carmelita descalço. Ele foi considerado pela crítica o maior estudioso de São João da Cruz. Esse padre faleceu recentemente, em novembro do ano passado. Então, a gente aproveita para rezar uma ave maria por ele. Ele foi um grande estudioso, o maior estudioso de São João da Cruz. Ele colocou aqui algumas características interessantes do mundo pessoal de São João da Cruz. O que faz parte do mundo de São João da Cruz? Pontos mais importantes. Comunhão com Deus. São pontos principais. Isso a gente vai ver muito. Comunhão e união com Deus. Isso vai aparecer muito nos escritos de São João da Cruz. O que é importante. Chegar à união com Deus. Ter comunhão com Deus. Estar próximo de Deus. Isso vai aparecer muito nos escritos de São João da Cruz. E chegar em breve a essa união. Esse é o ponto fundamental dos escritos de São João da Cruz. E todo o resto que envolve isso são meios. As criaturas são meios. Você fazer os votos são meios. O hábito são meios. O eremitério é um meio. Todo o resto é meio. O fundamental é você chegar à união com Deus. Caminhar às cegas. Então, evitar se apoiar em coisas que não são fundamentais. Ele vai, nesse livro, vai falar muito dessa questão. Que a gente vai trabalhar. Não se apoiar em visões. Em aparições. Em devoções. Isso. Ele vai tirar tudo isso. Caminhar na pura fé. Mas ele vai destrinchar isso com mais detalhes no livro. O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que ele mais menciona. Que ele mais faz referência nos livros. São João da Cruz é profundamente espiritual. E atua segundo o Espírito. Essa questão também, não só São João da Cruz. Isso também eu vejo em muitos santos da época. Que no livro, não é bem um livro, é um dicionário de mística. Isso é uma característica muito dos santos dessa época. Deus é espiritual. Então, você deve despojar de tudo que é material para você alcançar o que é Espírito. Isso é uma característica padrão daquela época da Idade Média. Tanto da Idade Média como do Renascentismo. E na Idade Moderna, a gente vê que os santos da Idade Moderna já são um pouco mais diferentes. Mas é uma característica muito padrão no misticismo da Idade Média e do Renascentismo. Dinamismo também é uma característica. Ou seja, a alma está caminhando, ela está subindo um monte, ela está avançando, ela está em contínuo crescimento, está se desenvolvendo. Então, o dinamismo da alma para com Deus é uma característica dos escritos de São João da Cruz. Uma outra característica é que nem todos os seus livros foram concluídos. Ou seja, a intenção de São João da Cruz não era necessariamente ser um escritor profissional. Segundo o Fê Patrício de Chiadini, talvez por falta de inspiração. Na minha opinião, eu acho que talvez era muito difícil explicar certas coisas que são inefáveis. É difícil explicar o mistério. Mistério não se explica, se vive. Então, talvez ele conseguia explicar o que ele vivia até certo ponto. E depois chegava um determinado ponto que ele não conseguia discorrer. Ele conseguia viver, mas ele não conseguia explicar no papel. E por isso ele não conseguia concluir os livros. Então, alguns livros ele não conseguiu terminar. Simplesmente, ele conseguia ajudar até ali. Aí depois ele não terminou. Então, mistério se vive, não se explica. É uma outra coisa que nós temos que ver quando a gente vai estudar. Santos e, no caso de São João da Cruz, de qualquer outro doutor da igreja, de qualquer outro santo. Bom, a gente vai pegar os elementos que vão nos ajudar para a nossa vida interior. Mas nós devemos entender que nós não vamos dogmatizar os santos. Não é porque ele disse aquilo que aquilo é dogma de fé, amém. Mas para a gente internalizar aquilo que a gente está estudando, entender o que o santo está dizendo, a gente tem que entrar no espírito daquilo que ele está dizendo. Principalmente se você pretende viver aquela doutrina. Então, você vai ter que seguir direitinho aquilo ali que ele está propondo. Mas a gente vai ir trabalhando com aquilo, mas não que tudo que ele vai falar é dogma de fé, amém. Tanto que muitos santos divergem em muitos pontos. O próprio São João da Cruz diverge com Santa Teresa em alguns aspectos. E os dois são santos e os dois são doutores da igreja. É importante a gente pegar elementos e características que nos ajudam a chegar na nossa caminhada pessoal. E chegar a montar aí o nosso itinerário pessoal para com Deus e agir. Não só ter tudo na cabeça, mas também levar para a nossa vida pessoal de fato. E caminhando e construindo a nossa própria caminhada, a nossa própria itinerário espiritual. Então, no próximo vídeo, a gente já vai fazer o prólogo do livro Subida do Monte Carmelo. Já começamos com o prólogo. E depois, nos seguintes, já vamos discorrendo os capítulos. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.